Música A equipe do Mais Agro da UEL, formada por estudantes de graduação e pós-graduação de agronomia, promove no próximo dia 23 de novembro o evento Mais Agro na UEL, Comunicação e Marketing no Agro. O simpósio será realizado através do canal do YouTube Agro UEL, das 8h às 9h30 da noite. O valor da inscrição é de R$ 10,00 e todo o dinheiro arrecadado será destinado ao tratamento de uma das integrantes do projeto, que é portadora de esclerose múltipla. O evento tem como objetivo mostrar as técnicas e eficiências dentro do agronegócio. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 23 de novembro, no dia do evento, através do site da UEL, na aba de eventos. Bruno Rigo, para o repórter UEL. Transcrição e Legendas Pedro Negri